Eu, ao invés de usar o recurso pra fazer mais quina Eu ia usar o recurso pra clicar imp Porque eu não tinha nada, não tinha castelo, não tinha nada me defendendo Acho que uma chance boa assim de morrer A madeira foi a 1500 A madeira foi a 1300 Aquela hora ali, acho que foi a pior de todas, né Eu não consegui controlar o jogo Saiu muito do meu controle Mas calma, calma, semana tá só começando Agora foco na análise E eu acho que eu não vou ir muito longe hoje não, tá gente Não do hate, não do hate, eu acho que vou parar por aqui, né Será que a gente volta os 200 e 300? Dá uma tosse, já bebi água Bebi água, não faz essa tosse É... Que eu tenho que fazer um negócio no YouTube, né Ah, ele de novo, agora eu pego ele, hein O chato é isso, ó, cara, você se lasca, né Você se lasca, você pega um cara aí Como o Shanghai, cara O Shanghai é muito alto, cara O Shanghai é muito alto, vocês ficam com essa gracinha aí De... De up, entendeu? Que o Shanghai não pode, tá doido, bô O cara tem 100 mil jogos aí Pode olhar se ele não tem 100 mil jogos aí Pode olhar se ele não tem 100 mil jogos O cara tem 100 mil jogos Alto pra caramba Vocês ficam com essa gracinha aí, pô Perdeu com 2 e 100 Pô, o cara é alto pra caramba, pô Puta ferra aí não Chorra aí não Para de gracinha, para Vai explorar seu mapa, vai Vai explorar seu mapa Fica aqui me explorando meu mapa, pô Fica aqui roubando coisa do outro Cara, ele deve ter roubado coisa pra caramba, né Cara, mas ele deve ter roubado Ele é inscrito Ah, não Será que ele roubou muito, eu acho Boa, cara Não tem água nisso aqui não, né Vamos mudar outro bufão pra ele Pensa caralho, o cara já roubou do outro já, né Vou mudar outro, outro pra base Mas cara que não tem água nisso aí, né Tá bom, tá bom, tá bom É isso aí, velho É isso aí Já fez 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 isso aí O que é isso? Sim O que é isso? O que é isso? Ei, Jager Não tem puta não? Caramba, não tem puta Eu virei tão de perto ali, cara Que droga Tem que segurar isso aqui, né? Vamos lá, né? Perdi Ei, Jager Fazer o que aqui pra poder upar? Não tem puta, eu virei tanto de perto Ao invés de virei isso aqui de longe Fazer um vire ali E agora eu tô na dúvida do que eu vou fazer, né? Não tem tudo O que eu vou fazer, hein? Não tem puta mesmo, hein? Não tem puta Não tem puta Não, ele tá virei isso aqui Virei Jager 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 Tá com o telurado da frente E feito um No outro, né? Tá com o telurado Da frente e feito um No outro Eu fiz ao contrário Acabou ele lurando da frente, né? E aí eu me lasquei, né? Talvez eu pudesse ter um quadro com uma barraca Talvez eu pudesse ter um quadro com uma barraca também Não tem um negócio de ouro, né? Porque tem medo de mudar E aí, senhor E aí Nossa, o que é isso aqui, gente? É um moinho? Nossa, o TC dele! Eu tava explorando lá do TC do Homem Caraca, ele tinha roubado uma dele ali, né? Caraca Que loucura Que loucura A gente tá perto demais Caraca 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 Que loucura Esse negócio de ouro tá bonito né Boa Boa! O que você está a sair? Ficou, mano! E o que você está a sair, né? Ficou, mano, né? Tinha muito, cara. Ficou assim o que é que é isso. Ficou, mano. Ficou, mano. O que é isso? 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 O que é isso?